100 milhões de registros é sua última chance de reivindicá-los nesta semana. 18 a 20 de março, acesso livre a todos os heróis. É hora da festa! Até 23 de março, jogadores que voltarem receberão baú de seleção de herói e cartão de estes bem dobro, 7 dias ao entrar no jogo. Selecione um herói de sua preferência, entre Leslie, Roger, Cyclops, Vali, Gatotkaka, Belerik, Karina e Show. Até 28 de março, entre no jogo e jogue diariamente para obter itens para trocar pela Shang-E e sua skin Lua Vermelha, que vale 599 diamantes. Até 20 de março, chame de volta 3 dos seus amigos que não tenham jogado por mais de 7 dias para obter Diggy e Palhacinho. Quer se divertir? Junte seus eventos através de eventos, diário, no canto superior esquerdo da tela inicial.